Miau Resistentes Gang Quebra corações Meu graus Nuno Bala Sabe Ela raramente dá Mas hoje ela é quem me dá Tava no meu canto e começo a bar Na chave do carro Vão me pedir um cigarro Eu que tava bem pausado Me lembrei quando não deu o índice Hoje eu tô com o Mani Mania, mania, mania Mania, hoje eu tô com o Mani Mania, mania, mania Hoje eu sou ratatatatata Mania, mania, mania Mania, hoje eu tô com o Mani Mania, mania, mania E cê dama ou que? É corpo que fala, né? É roupa de galavê Assim faz o que? É fama que fala, né? Se eu pegar vai me estender Brada faz o que? Hernani me disse Tá seguro Essa dama passa no barulho Vamos levar tudo que é mulher E deixa as crianças para os putz Oh, oh, yeah Sinto o calibre do meu Gain Gain Estou de resistência Gain Contra tuas que tu a bombar Vem Não vem que não tem 2, 6, 3, 5, 5, 1 Vem Migas aqui são bastante pequenas Falam que tem chicalha a nós tem Ela raramente dá Mas eu já era quem me dá Tava no meu prédio e começo Abana a chave do carro Eu me pedi um cigarro Eu que tava bem pausado Me lembrei quando não deu o índice Hoje eu tô com mania Mania, mania, mania Eu grato Mania, hoje eu tô com mania Mania, mania, mania Hoje eu sou o viveu, tô com mania Mania, mania, mania Ra, ra-da-da-da-da-da-da-da Baja toco money Dizem beat ok, é vibe que falane, é trena que cuya bué, dança só tambem No maia me sou topé, mostra só aquele toque, tá cuya roque Hoje vamos beber o do cu, e som bater vai virar o futuro Vou desavizar já nesses blues, que eu dormi na forma de ego Sento o calibre do meu, nem nem foda e resistência Contra dos que tomam barco, vem Não vem que não tem, dois seis trechos em queda ontem Vem, de casa que estou bastante quente, para o que quer chegar e a nós tem Ela raramente dá, barulhada quem me dá Eu tava no meu canto e começo a bar na chave do carro Eu me pedi um cigarro, eu que tava bem pausado Me lembrei quando o mundo é weedish Hoje eu to com mania Mania, mania, mania Mania, hoje eu to com mania Mania, mania, mania Hoje eu sou vip e eu to com mania Mania, mania, mania Mania, hoje eu to com mania Mania, mania, mania Mania, mania, mania Mania, mania me dá Obrigado.